Olá, eu sou o Anderson Tavares, arte-educador de circo da Fábrica de Cultura da Brasilândia e aproveitando o mês das crianças e o Halloween, eu quero saber quem aí é bom de careta? Preparados? Então, bora lá! Existem várias maneiras de a gente se comunicar com os outros, através da fala, através da escrita, através de gestos mas uma das coisas que a gente esquece de levar em consideração é que o nosso rosto diz muito do que a gente está sentindo e é com ele que a gente vai trabalhar hoje Existem as macro e as microexpressões As microexpressões geralmente a gente faz involuntariamente, com reflexo como quando a gente fecha os olhos quando toma um susto ou quando a gente olha para uma direção quando está tentando lembrar de algo ou como a gente pode mexer a sobrancelha enquanto está tentando inventar uma desculpa ou mentir Essas microexpressões, elas são difíceis de identificar e mais difíceis ainda de eliminar Já as macroexpressões, elas demoram mais tempo e são mais fáceis de a gente identificar como quando a gente está sentindo dor ou quando a gente está feliz Deixando essa parte científica um pouco de lado a gente sabe que o circo é uma arte cênica e como arte cênica, o nosso rosto é muito importante na hora da gente passar uma mensagem Então vamos trabalhar um pouquinho com as nossas expressões? A primeira coisa que a gente vai fazer é relaxar a musculatura, soltar a musculatura do rosto Então para isso a gente vai usar a palma da mão e a ponta dos dedos Vamos fazer movimentos com a musculatura do rosto Para cima e para baixo Puxando para fora E fazendo movimentos circulares Procurem soltar toda a musculatura Legal? A próxima parte é trabalhar toda a musculatura do rosto E nessa parte a língua pode entrar na brincadeira Então a gente vai tentar mexer a musculatura do rosto Por maneiras mais variadas possíveis Então não precisa ter vergonha E bota esse rostinho para funcionar Vamos lá? Vamos tentar? Procurem fazer movimentos bem variados E aí Puxando para a musculatura do rosto Legal. Depois de mexer o rosto de maneira bem variada, bem aleatória. Depois de tentar mexer o rosto de maneira bem aleatória, a gente vai tentar mexer o rosto agora de maneira bem específica. A gente vai separar em três partes o rosto. Testa e sobrancelha, olhos e boca e bochecha. Vamos começar com a parte de cima. Então a gente vai tentar mexer só a parte da testa e das sobrancelhas. Se tiver muita dificuldade, pode utilizar a mão para tentar segurar as outras partes. Vamos lá? Vou tentar primeiro mexer só a sobrancelha direita. Estou segurando o lado esquerdo e aos pouquinhos eu vou tentar soltar e mexer de novo só o lado direito. E repito a mesma coisa com o lado esquerdo. Começo segurando e tento movimentar só a sobrancelha esquerda. E tento movimentar de novo sozinha. Vou mexer as duas juntas. Separado. E juntas. E vamos brincar um pouquinho com elas. Legal. Agora a parte dos olhos. Eu posso trabalhar tanto com olhar em direções diferentes, como eu posso abrir e fechar os olhos. De maneira alternada. Procurando não mexer muito essa região da sobrancelha. E aí agora eu vou tentar juntar toda essa parte. Sem tentar mexer a parte de baixo. E por último eu vou trabalhar a boca e as bochechas. E aí agora eu vou trabalhar. E aí E aí E aí E agora eu vou tentar juntar as três partes. Legal, para quem tiver muita dificuldade pode fazer esse exercício na frente de um espelho ou na câmera frontal do celular. Agora que a gente já soltou um pouquinho o nosso rosto, já trabalhou a musculatura, eu quero ver a careta de vocês, então pode ser uma careta fofa, pode ser uma careta assustadora, eu quero que vocês utilizem a criatividade e mandem para a gente os vídeos ou as fotos. Então vamos lá? Tchau. Tchau.